Bateu o controle, isso, 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 espera, espera, vai pro centro, vira pro centro, ó o body control aí já entrando, ó o pancake, boa, boa, não deixa, não deixa, bom, 4 a 2, segura, segura, testa no chão, testa no chão, aí, ô, 4 a 2, mesma coisa, mesma coisa, mantém calmo, mantém calmo, quando ele fizer força vai na mesma, tá bom, quando ele fizer força manda a mesma, bom, mantém o controle, lembra do body control, vacilou body control, cuidado, isso, segura, segura por cima, segura esse braço, ó o tush, 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 cuidado, ó, tush, não deixa, não deixa, quadril no chão, quadril no chão, tush, mantém, mantém aí, ó, mantém, quadril no chão, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, vira, isso, vira, vira, continua virando, não deixa, vira, vira, isso, beleza, 8 a 4, 8 a 4, quando eu falar quadril no chão, espalha o quadril, não fica com a bunda alta, senão dá balança, o que que eu falei, vambora, calminho, calminho, tá 8 a 4, bora, 4 segundos, não faz força, gira, não faz força, vamos recuperar, não faz nada, recupera, só controla, vambora, 30 segundos, girando, girando, gira pro centro, gira pro centro, gira pro centro, mantém o controle, mantém o controle, não deixa, afunda, não deixa, afunda, ó o bodregue, isso, esprol, costas, esprol, costas, bora, 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 não deixa, ó, esprol, não deixa, costas pro chão, quadril no chão, isso, vai pras costas, aê, muito bom, excelente, 6 a, 10 a 4, parabéns, isso aí, moleque, Boa! Aê! Aê! Doris, não é moleque que você tem.